E aí gente do Youtube, grupo do Facebook, Instagram, Whatsapp, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, quem está falando aqui é o professor Josimar. De antemão já quero agradecer a todos os inscritos no nosso canal, muito obrigado. E a vocês novos que estão chegando inscritos, também muito obrigado. Nós temos aí mais de 500 vídeo-aulas, então dá uma procurada aí que com certeza você vai encontrar algo que lhe interessa. E aí eu venho aqui também gente, para avisar vocês que fechamos uma parceria com o professor Alex, do Arte Safira, onde vamos trazer várias aulas com ele para que possamos trazer mais conteúdo com mais frequência para vocês. E essa junção de parceria só vai enriquecer mais o nosso conhecimento. Já aproveite, se inscreva no canal dele, Arte Safira, procure aí no Youtube Arte Safira, se inscreva no canal dele, adicione o sininho para você receber os novos conteúdos. Eu vou deixar o link aqui do canal dele, do professor Alex Arte Safira, para você se inscrever, tá bom? E já aproveita gente, mete o dedo aí nessa bagaça aí, se inscreve no nosso canal, compartilha, dá o like, para que o nosso canal tenha um crescimento mais rápido com vocês se inscrevendo. E vocês que estão assistindo o nosso conteúdo e não é inscrita, se inscreve. O modo está bem simples, vai estar aí junto da equipe do Akebook, tá? Minha esposa agora vai utilizar o pincel ali, no caso, da cor azul, tá? O giz pastel, né? É bem simples, ó, não tem muita dificuldade aí, só vai riscar. Três risquinhos bem simples. Aí com a esponjinha, é só espalhar, tá? Nessa caixinha de giz pastel, você encontra em qualquer papelaria, é bem simples. Não é muito cara, ela só é muito cara, se vocês pegarem de 48 cores. Tá? Ficou assim, ó. A segunda camada aqui, vai novamente utilizar a cor azul, só que agora mais no centro. E aqui o miolo é só duas, duas, vamos dizer assim, duas pontinhas só. Só encostar o giz e pronto. Se você quiser utilizar o dedo, também no lugar da esponjinha, também dá certo, tá? Não tem dificuldade nessa parte, quando se trabalha com o giz pastel. Agora aqui, é a cor laranja. Passar aqui na parte do meio. Aí, ó, vocês viram que ela passou com o dedo? Tá? Fica assim. Fica com o dedo e com a esponjinha, também faz, deixa uma cor bacana no EVA. A EVA é de um menino entre meio, é bem fininho. Agora eu vou utilizar aqui pra, vamos dizer assim, pra moldar o EVA. Pode moldar com, no caso aí, com a vela, pode ser também o freque pra essa roupa, a chapinha. A chapinha é melhor do que a sanduicheira, nesse caso. E também a isqueira, se caso queira, tá? Só passar por cima, só nas bornas e dobrando. Não tenho dificuldade nenhuma, só dobrar, tá? Se quiser fazer um pouco maior, pode fazer também. Tá bem simples, vai ficar assim, tá? É um pouco trabalhoso, mas porém economiza o EVA, porque o molde é pequeno. Aqui, no caso, só a parte de cima, é o mesmo jeito. Tá? Ficou assim. O miolo é só esquentar, que ele sozinho já vai dobrar. E a folha, é só pegar um palito, tá? Depois fazer o cisco. E a parte de cima, vocês podem dobrar de qualquer jeito. Pode dobrar os dois lados, ou um lado só. Pode escolher se vai pintar ou não. Não precisa nem enxergar na metade da folha. Só mais a parte de cima mesmo. E agora, com o palito de churrasco, ó. É só arriscar. Tá? A quantidade de risco é de acordo com cada um de vocês. Pode fazer só a parte da frente. Não precisa fazer os dois lados. Após a minha esposa ter mostrado como pintar e como frisar, vocês vão colocar o aranha, tá? O aranha é opcional. Se vocês quiserem colocar antes de frisar e pintar, fica à vontade, tá? Se quiser também pintar, no caso aqui é um EVA mais escuro, vocês podem pintar também tranquilamente. Pode ser que a tinta Acrydex mesmo, que é mais fácil, tá? Ou deixar da cor que tá. E pinta esse procedimento, tá? Com todas as pétalas. Só no caso, cada flor vai três desse molde e três desse molde, tá? E mais três do coraçãozinho. Tá? O coraçãozinho aqui também é bem simples. Não tem segredo. É só pegar o molde e pintar da cor que quiser, tá? No caso aqui, passou o giz pastel nas duas pontas aqui só. Tá? Pra ficar dobradinho assim, vocês podem jogar na sanduicheira, deixar três segundos, que ele já vai dobrar já. Sozinho. No caso da folha, é até metade, mas se quiser pegar um arame maior, fica à vontade também, tá? No caso aqui, a parte riscada é a parte da frente e a parte de trás não tem nada, daí eu coloquei o arame, tá? Primeiramente, vamos pegar esses três moldes maiores aqui. Esse EVA aqui é de um milho entre o meio. Ele é bem mais fino, tá? Vamos pegar aqui, ó. Dar um pinguinho de cola ali. Pegar essa pontinha aqui do coraçãozinho e colar. Tá? Só repetir isso. Não tem dificuldade. E como eu falei, opa, soltou aqui. Se vocês tiverem, comprar umas duas cores, no caso da cor que vocês desejarem, né? Dá pra fazer muito até essas orquidinhas aqui. Lembrando que também as medidas vão estar aí no molde, mas se quiser fazer menor ou maior, dá tranquilamente. Tá? Feito isso, agora vamos deixar a cola de lado. Vamos pegar aqui. A cola que eu utilizo é a mesma de sempre, tá? Das aulas. É a TechBond. Vamos pegar aqui a fita floral, que é a que vai fazer todo o trabalho. Vamos colocar aqui, ó. Três. Tá? Uma de frente com a outra. Se quiser já dobrar, fique à vontade pra ficar mais fácil. Tá? Feito isso, tento deixar os três na mesma reta, tá? Vamos dar uma voltinha aqui. Deu uma volta. Vamos agora intercalar os lugares aqui que não tem. Vamos pegar aqui, ó. O arame vai ficar pra dentro, tá? A parte pintada, vocês podem deixar pra fora. Tá? A parte pintada pra fora. Aí, só apertar com a fita floral. Tá? Logicamente que quando eu colocar a fita floral, às vezes sai a montagem. Mas daí é só vocês arrumarem novamente, tá? Aqui é bem simples. A quantidade é com cada um, tá? Teve umas aqui que eu coloquei três. Outra aqui eu coloquei dois, tá? O padrão mesmo seria cinco. Seria três aqui atrás, ó. Vamos pegar as três aqui. Vamos virar bem. Virou. Agora, as outras duas, é só intercalar, tá? Nesse buraco que sobrou aqui. Só pra não pegar aqui o arame. Só mostrar. Pega o arame 18 mesmo. Ou, no caso, se quiser fazer o cabo bem resistente, pega o arame 14, tá? Põe o arame aqui, ó. É só apertar. Apertem bem, tá? Apertem bem, tá? Pra não ter chance nenhuma do arame escapar. A medida do arame vai com vocês, tá? Não tem tamanho padrão. Então, feito isso, agora é só dobrar, tá? No caso, as folhas aqui. E vai ficar assim. Tá, é bem simples. É bonito também. O chatinho dela é só dobrar com os dedos, né? Como a minha esposa mostrou. Mas, fora isso, ela é bem... Fica legal montando um arranjo com ela, tá? Agora vou montar um arranjo aqui bem simples também. Foram feitas seis, tá? Nessa florzinha aqui. Como sempre eu falo, o vaso pode ser de MDF, pode ser de vidro, pode ser qualquer um, tá? Logicamente, o vaso de vidro vai deixar o seu arranjo bem mais apresentado, tá? Bem mais fácil pra você vender também. E vocês podem encher ele com... Colocar aqui a casca, o musgo, ou no meu caso aqui, vou utilizar a pedra, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou utilizar a pedra. Essa pedrinha branca vai combinar bastante com a cor do EVA, tá? No caso da florzinha. Nem todos eu coloquei aranha, tá? Coloquei aranha só em três. A pedra, ela ajuda a segurar. Então dá facilmente pra vocês encher aranha. Ou fazer até aquele cabo, né? Que eu fiz com a orquídea. O cabo que eu fiz com a orquídea, tá? Que é só... Colocar no cabinho e ficar diagonal. Ele fica legal também. Tá? Ou... Vocês só atravessem aqui. A parte do mato estiver trabalhando, é só dobrar, tá? Tirar de cima da flor. O que eu fiz com a orquídea, tá? 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 E aqui ó, esse é bem simples, só atravessamos aqui o arame, a pedra e tá aí, tá? Então agora eu vou mostrar o outro simples também, tá? Pegar o cabinho, que já foi ensinado aí nas aulas, tá? Como é o mesmo padrão da orquídea, vamos deixar ele com uma aqui embaixo, não precisa ser tanto na ponta, tá? Se o cabinho ficar muito curto e incomodarem vocês, só colocar o arame, tá? Que facilmente dá pra prender no cabo, no caso aqui do caulinho, né? Mas pra mim já tá bom isso aqui. Se quiser retirar também as folhas, né? E colocar direto no arranjo, também fica bacana. Só girando, tá? Sempre deem duas voltas, tá? Eu sempre falo. Feito isso, se o cabo for muito grande vocês tentam dobrar ele, tá? Vai diminuir um pouco. Vou colocar só três aqui. E já vou virar, né? Deixar um pouco de lado. Deixar as folhas aí mais pra baixo. Ok? Vamos agora colocar aqui, ó. Vamos medir mais ou menos, tá? No vaso. Do jeito que vai ficar. Dobrando aqui. Pra mim já tá bom. Então, é só enfiar, aí colocar a pedra, né? No caso aqui, ó. Vou pegar dois enfeites, tá? Desses matinhos falsos aqui de plástico. E vou atravessar aqui. Se quiser só passar uma fita floral. Só pra segurar. Vou pegar aquele aqui. É difícil. É só passar. Uma hora passando em volta do outro. E pronto. Tá? Só pra prender. Só um pouco, só. Deixou aqui. Opa, soltou. Só pegar a pedra agora e jogar. Deixe no meio, tá? Se quiser colocar... É... Se quiser colocar argila, fique à vontade. Tá? É... É... E aí ... Não preciso chegar até em cima. Se quiser colocar aquelas frutinhas que foi ensinada aí, fique à vontade, tá? No caso aqui ainda falta mais três. Lembrando que esse matinho aqui dá para fazer de veia também, tá? Dá para fazer o mesmo padrão daquela videoaula do passarinho, tá? Que foi feita a árvore lá, só pegar o EVA e fazer comprido. Esse mesmo modelo aqui, ó. Só fazer comprido, bem fino, né? E enrolar um no outro, tá? Vai ficar assim. A florzinha, se caso queira, é só pegar o próprio molde mesmo da rosa lá, sem frisador. Se for bem pequeno, se só diminui bem pequeno, nem me coloque na ponta, tá? Vamos atravessar aqui. Um outro eu vou dobrar e deixar mais aqui embaixo. A diferença, tem um cabo e tem os detalhes do matinho falso lá no fundo. Fica bem mais apresentado, né? Por causa do matinho. E que nem eu falei, se quiser pegar outros enfeites e outras florezinhas, que foi ensinado aí até no curso, tá? E colocar aqui na parte de baixo, fique à vontade que dá certo também, tá? Ou mesclar com a outra orquídea, também fica legal. Ou até mesmo com outra flor. Tulipa? Tulipa eu acho que ia ficar legal aqui. Tá? Mas é só isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo bem simples e rápido. Essa orquídea aqui bem... bem fácil, né? E mais uma flor aí sem frisador. Então não tem desculpa por você não ter frisador. Também tem flores sem frisadores que dá pra você enfeitar várias coisas, tá? Com isso aqui dá pra vocês enfeitarem bolo, tá? Principalmente bolo branco, assim, botar o EVA branco no caso, né? Dá pra fazer tranquilamente, tá? Dá pra ter uma grande renda com pouco EVA que vocês vão utilizar, tá? E o arranjo vocês podem vender de 50 reais pra mais, tá? Tudo depende. No caso aqui, quando é matinho de plástico, vocês tem que aumentar bastante. Quando for matinho de EVA, aí dá pra vocês abaixarem bastante o valor, tá? Qualquer coisa é só falar comigo no WhatsApp. Os modos vão estar aí no Facebook. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.